Venho à tribuna esta tarde para discutir, para discursar a respeito de um decreto, o decreto 7.567 da Presidente da República, que promoveu um impostasso, uma grande pancada de impostos a título de política industrial, aumentando a alíquota de IPI para carros importados. E não apenas automóveis de passeio, também para caminhões e ônibus. O aumento foi de 30% a 55% de pontos percentuais do IPI para caminhões e automóveis não fabricados no Brasil, com um período entre este mês de 2011 até dezembro de 2012. E estabelecendo também o decreto, a isenção deste aumento, ficam livres deste aumento, as montadoras que usarem cerca de 65% de conteúdo nacional ou regional em 80% dos veículos produzidos. E toma outras providências. E mais, isenta desta pancada de impostos os carros importados do Mercosul e do México, de onde provém, aliás, mais da metade das atuais importações de veículos automotores pelo Brasil. Muito bem. O governo diz que a medida tem como objetivo proteger a indústria nacional da invasão de veículos importados e evitando, assim, a perda de empregos no Brasil. O outro objetivo é estimular os investimentos no Brasil. Mas cabe agora uma pergunta, senhora presidente. Para o governo, só a indústria automobilística está sofrendo a invasão dos importados? E a indústria têxtil? E a indústria de confecções? Os dados do IBGE mostram que, neste último semestre, a indústria têxtil e a indústria de confecções gerou 5 mil empregos, contra 17 mil empregos no primeiro semestre do ano passado. Por que a indústria têxtil e a indústria de confecções não recebem o mesmo tratamento? E outros setores da indústria brasileira, igualmente vítimas da invasão de produtos estrangeiros? Que não é culpa do estrangeiro, é culpa da política econômica praticada no nosso país.